Música Verdadeiro Isso é verdade, isso é certo Pô, que chute bem certo Falso Não, isso é falso Ah, eu errei, tá vendo? Damn Então isso vai ser certo Falso Mas é falso, pô Acho que é falso Certo Ai meu Deus, a Amanda ganhou aonde? Isso é certo Verdadeiro Errei Ah, acertei Ganhei, ó O que foi? 4x1 É, acertei 4, né? Ganhei Cadê meu prêmio? Música 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 Música